Olá pessoal! Pessoal, então essa é a nossa última aula do módulo 1. A gente viu então sobre gestão de negócios, fomos para a gestão de controles também e tivemos as nossas aulas complementares no qual falamos ali sobre direção, sobre organização. E agora vamos falar um pouquinho da gestão de projetos, também da comunicação empresarial, que entra nesses meios de direção. Como na aula passada falamos ali que na direção, para você ter uma direção dentro da sua empresa, dirigir o gestor, dirigir a empresa, é necessário que se tenha ali a liderança, também que saiba resolver os conflitos dentro de uma empresa, saiba solucionar e faça um excelente trabalho, também um pouquinho da comunicação, tenha boas relações não apenas com os funcionários, mas com clientes e fornecedor. E que a empresa motive seus funcionários a trabalharem, porque a motivação, foi uma das últimas falas que tivemos, é algo que o empreendedor, que a empresa precisa dar para os funcionários. É um motivo, um motivo bom para eles estarem ali trabalhando, fazendo aquele serviço, trabalho, ajudando, auxiliando a sua empresa. Os funcionários, eles são muito importantes. Então, na direção, vou só resumir um pouquinho o que a gente falou. Então, a gente pegou, falou um pouquinho então sobre a ordem ou instrução, né? Que é a informação de decisões ali, entre líder e subordinado. Também na direção temos ali a comunicação, né? Que é o processo de transmissão da informação, é o canal por onde vai aquela informação. Vimos, né? A motivação, até entramos para falar um pouquinho da motivação, né? Que é dar um motivo para aquele que desempenha suas tarefas, né? A motivação ali no ambiente ali do trabalho, né? Na empresa, né? E a união de... É a união, né? De comportamentos e razões pelo qual a gente impulsiona ali os trabalhadores a fazer um bom serviço, né? Terem um bom serviço, um bom desempenho, né? Que o profissional seja ali sempre atento, esteja melhor para a empresa. Também falamos a liderança, falamos ali do líder, da diferença também do líder entre o chefe, né? Que a liderança é a capacidade ali de estar influenciando os colaboradores, os clientes, os fornecedores e também da coordenação, né? Quando a gente fala sobre planejamento, organização, direção e controle, a gente tem a coordenação, que é onde a gente integra, né? Todas as atividades, né? visando sempre aquele mesmo objetivo. Então, tudo isso falamos nas aulas passadas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E agora, como aula complementar, então vou falar um pouquinho para vocês da gestão de projetos dentro de uma empresa e também da comunicação empresarial. Já a partir do momento de vocês, quando a gente fala em gestão de projetos, né? A gente acha que apenas as empresas maiores têm isso, né? Mas não, as empresas pequenas também precisam de sua gestão de projetos e para isso, eles estão ali planejando, né? Então, toda a maioria das aulas, né? Que tivemos, as conversas, então vai ser passada um pouquinho hoje nesses slides, né? Como ali é gestão de projetos e comunicação empresarial, né? Comunicação é um dos itens muito bons ali da direção para você conectar todos da empresa, né? Todos da empresa e também os clientes e colaboradores, tudo. Então, eu trouxe aqui, o Project Builder, eles falam assim, o sucesso dos empreendimentos depende de um gerenciamento eficaz de todas as atividades. Apesar de as ideias ali serem inovadoras, né? São importantes para o futuro das empresas. Se os profissionais que fazem a administração não forem capacitados para gerir de modo articulado e minicioso os negócios, é provável que as dificuldades surjam com o decorrer do tempo e atrapalhe as estratégias. Então, como a gente falou um pouquinho, né? Para a administração de uma empresa, a gente não precisa de ter pessoas capacitadas, então a gente tem ali um líder para isso, né? Um líder que está instruindo os seus funcionários, que está trabalhando sempre ali em frente, desempenhando o papel ali da empresa, fazendo que todos ali da empresa cheguem a um objetivo comum, que consigam, né? Alcançar todos os resultados e que solucionem também os conflitos dentro de uma empresa. Então, o que o Project Builder quis dizer foi tudo assim que a gente já conversou na aula passada, né? Que vem ali a parte da direção, a parte ali do líder, né? Do profissional capacitado para estar fazendo ali o futuro da empresa, né? Porque a gente sabe, né? Que muitas empresas, elas abrem, mas elas fecham. Elas não aturam dois anos no mercado, porque elas não têm um planejamento adequado, não têm a organização, não trabalham com a direção e também não têm um controle, né? E esses quatro passos, essas quatro funções administrativas, são muito importantes para o nosso negócio, o negócio de vocês, para vocês serem os empreendedores de sucesso. Então, pessoal, a gestão de projetos, né? Então, é a aplicação de processos, métodos, habilidades, conhecimento e experiência para alcançar todos aqueles objetivos específicos dentro da empresa. A gestão de projetos, ela ajuda e auxilia as equipes, né? Organizar, acompanhar e executar trabalho circunscrito a um projeto específico. Então, você tem um projeto específico, um objetivo ali para ser realizado, então, a gestão de projetos, ele traz ali, a equipe favoreça isso, né? Que a equipe organizada, né? Acompanha o executamento deste trabalho, deste projeto. Permite as equipes, então, planejar, gerir e realizar o trabalho de modo a cumprir com os requisitos do projeto de acordo com o caso estipulado. Então, a gente até viu, né? Que na maioria ali dos planejamentos, né? O planejamento tático, estratégico, operacional, a gente tem ali os prazos estipulados. Então, aqui na gestão de projetos, então, permite, né? Ver qual é o tipo de planejamento e qual é o prazo de acordo ali com o que a empresa segue, né? O que a empresa vai seguir. A sua equipe pode, então, organizar o trabalho em um só lugar, compartilhar, né, os comentários e o progresso e, consequentemente, colaborar com mais eficácia. Quando a gente fala em compartilhar comentários e também o progresso desse projeto, então, a gente já lembra do feedback, né? Dar um feedback, né? Às vezes, a gente acha que o feedback é tão negativo, mas aquele feedback negativo, ele fica positivo, porque a gente sabe onde está errando e a gente vai solucionar esse erro. Então, a gestão de projetos, ele traz tudo isso pra nós, né? E uma ferramenta de gestão de projetos, ela contribui para quê? Tem a coordenação dos trabalhos, né? Que o trabalho seja coordenado, que seja alinhado, né? Alinha também os projetos, né? Os detalhes, os feedbacks. Então, está sempre alinhando todos os projetos que foram planejados. Tem ali os seus detalhes, né? E os feedbacks ali pra gente sempre estar melhorando, né? Ver onde a gente está errando. E compartilha o resultado com todos. Então, na gestão de projetos, o resultado, quando a gente alcança ele, ele é compartilhado com todos, com todos os setores, com todos os funcionários ali da empresa, pra gente estar sempre ali melhorando, né? E beneficiando a empresa. também melhora o empenho da colaboração da equipe, igual a gente falou na aula passada, né? A equipe ali, com um empenho ali, com um empenho bacana, traz ótimos resultados pra equipe. Pra empresa, desculpa. Então, as vantagens, aqui eu trouxe pra vocês as vantagens da gestão de projetos. Então, opa, então temos ali. Quando a gente tem uma gestão de projetos, quando o planejamento ali tudo adequado, a gente tem ali a diminuição da possibilidade de fracassos, temos aumento da qualidade dos resultados, temos também a otimização de recursos, redução de custos. Todas as empresas gostam de cortar algo desnecessário, então ali na gestão de projetos a gente consegue ver o que é viável ou o que não é viável. Então, temos os prazos, né? Como dissemos, os prazos para cumprir, então a gente tem ali, conforme os prazos, a gente está cumprindo, né? Também aumenta aquele engajamento, aquela motivação do colaborador da empresa, né? Do funcionário, né? Tem previsão do melhor, tem o maior controle do processo e também aumenta a satisfação do cliente, e não só do cliente, né? De todos, né? Da empresa ali, dos funcionários, dos fornecedores, né? Então, aumenta ali essa satisfação. E eu trouxe para vocês, então, os benefícios da gestão do projeto, que é o mesmo que a gente falou aqui nas vantagens. Vamos ver, então, quais são os objetivos. Os benefícios, desculpa. Então, ó, os benefícios ali, tem aquela agilidade na tomada de decisões, então o gestor ali, ele sabe, né? O que é melhor para fazer. Então, ele tem mais, ele é mais ágil, né? Como ele já viu ali o feedback, talvez, tem alguma coisa negativa, então ele já consegue ser mais ágil para mudar, solucionar algum conflito dentro da empresa. Melhora, né? Do engajamento da equipe, né? Então, a equipe, ela é mais colaborativa, ela é mais motivada, está fazendo trabalho, né? Aqui tem, de novo, a agilidade na tomada de decisões. Então, temos também o cumprimento de cronograma, né? Aquela sempre está ali com o cronograma certinho, cumprindo ali os horários, os prazos. Temos a otimização do tempo também, a maior satisfação dos clientes, resultados mais assertivos, e a redução de riscos, né? Então, aqui temos as fases da gestão de projetos. Então, a primeira fase é o planejamento, que é o mapeamento ou inventariamento do projeto. Então, ele inclui definições do problema, das metas e atividades, entendendo o prazo e o orçamento. Então, nesse planejamento, ele vai entender qual é o tipo de planejamento adequado, né? Para a empresa, né? Qual que é viável. E vai ali ter um prazo, né? E também vai dar um orçamento, né? Para essa empresa estar adquirindo, conseguindo, tudo certinho. Temos também a construção, que é o momento ali de reunir toda a equipe e entender as habilidades de cada um, né? Distribuindo as atividades e fechando o cronograma. Então, aqui a gente tem ali as equipes, os departamentos, setores, né? Então, a gente divide as tarefas, né? Acaba dividindo as tarefas ali para cada setor, para cada funcionário, né? Depende do tipo, o porte de empresa. E ali a gente entende quais são as habilidades e a gente já consegue, então, ter um prazo, né? Fechar o cronograma para ver até quando a gente consegue estar entregando aquele projeto. Temos a implementação, que vem ali o monitoramento do orçamento e das ações de acordo com os prazos, sempre mantendo a comunicação com todos os envolvidos. Então, a implementação vem ali mais da comunicação, né? De você saber estar monitorando, saber também do orçamento, né? E comunicar com todos os envolvidos. E, claro, por último, o encerramento, que é onde a gente avalia o projeto, né? E a gente entende o que pode ser melhorado, né? E feedbacks ao time. Então, a gestão de projetos torna as atividades empresariais mais dinâmicas, agregando valor na equipe e na demanda de clientes. Além disso, a equipe de gestores, né? Desenvolve as seguintes habilidades. Então, desenvolve ali o gerenciamento estratégico, a gestão de negócios, as técnicas de gerenciamento e métodos de liderança. Tudo isso a gente já viu nas aulas passadas, né? Que é gerenciamento estratégico, como que você está gerenciando, as técnicas de gerenciamento ali, junto com os métodos de liderança, né? Um bom gestor faz um bom gerenciamento, uma boa liderança, a gestão de negócios ali, como o que eu estou fazendo com o meu empreendimento, qual é o meu produto, qual é o meu serviço, qual o valor que eu agrego a isso, né? Então, tudo isso já vimos nas aulas passadas. Ainda, não importa se trata de uma equipe enorme ou apenas você mesmo. O gerenciamento de projetos, ele pode ser bastante útil. A gestão de projetos auxilia dividindo suas ações em tarefas menores, planejando custos e prazos necessários. Então, a gestão... Então, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem um projeto a ser feito dentro de uma empresa, o que a gente precisa? A gente precisa estar dividindo, né? As funções, né? As funções para todos ali dos setores, dos funcionários. E aí, a gente começa a planejar. Planejar o quê? Planejar custos, prazos, né? Enfim, muitas outras coisas, né? Muitas coisas que façam esse gerenciamento, desse projeto, né? Alcançar aquele resultado que estamos ali querendo chegar. Então, a gestão de projetos auxilia nisso. Isso é muito importante. Mas, além disso, né? A gestão de projetos ali, dividindo todas essas ações, a gente também tem a comunicação, né? Precisamos, então, sempre ter uma boa comunicação com todos ali. Então, como a gente viu ali em direção, quando a gente estava vendo, em direção a gente está o quê? A parte da liderança. Certo? Precisamos a parte da liderança e da motivação. Mas, sem liderança e sem motivação, não há comunicação. E a comunicação dentro de uma empresa é uma função super importante. Sem comunicação, a gente não consegue auxiliar as boas relações, o excelente trabalho e solucionar aqueles conflitos, né? Então, eu trago aqui pra vocês um pouco sobre a comunicação empresarial que faz parte do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia como empreendedor, como pessoas, né? O que a gente faz quando a gente quer se comunicar? A gente está falando, a gente manda mensagem, a gente telefona, né? Digita, enfim. Muitos meios, muitos canais pra gente poder se comunicar, certo? Então, pessoal, a comunicação empresarial é a relação de disponibilização de informações de uma empresa com seus diversos públicos e com essas mensagens e como essas mensagens, né? São interpretadas. Através dela, as empresas, então, conseguem fechar parcerias e manter suas operações funcionando, sem falar de que ela é fundamental para criar um clima organizacional de acordo com seus valores. Então, a comunicação dentro da empresa, a comunicação empresarial, vem ali pra que as mensagens sejam interpretadas corretamente, para que você, seus funcionários, consiga, né? Alcançar, né? As suas metas, né? Então, com a comunicação, a gente consegue interagir, a gente consegue saber qual o valor que temos e onde estamos querendo chegar, né? O que a gente precisa pra buscar, né? Pessoal, tem comunicação numa empresa? Não dá, né? Tem comunicação aqui pra mim dar aula pra vocês? Não dá? Então, a gente precisa ali desse meio, né? Desse importante fator ali que é a comunicação pra nós se mantermos informados, né? E pra gente passar a informação correta às pessoas, né? Os nossos parceiros, os nossos funcionários, os colaboradores, fornecedores, clientes, enfim. Então, a comunicação empresarial possui um papel super importante. É ela que garante que os colaboradores realizem suas tarefas e atribuições, sempre de acordo com as políticas e os objetivos da empresa. É pela comunicação empresarial que uma empresa utiliza estratégias de comunicação, com o objetivo de melhorar a imagem da empresa e os resultados obtidos. A comunicação empresarial, então, é uma solução estratégica de gestão que, se bem aproveitada, está garantindo um funcionamento com integração, coesão e produtividade da empresa. Uma boa comunicação, pessoal, ela une todas as vantagens positivas da empresa, né? Uma boa comunicação, ela é usada como estratégia, né? Ela traz ali benefícios para a empresa, ela até registra ali o marketing, porque a comunicação pode ser um marketing da sua empresa e talvez a sua empresa precise disso. A gente sabe que muitas empresas não têm muito isso de se comunicar, né? E vou falar um exemplo, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, eles são exemplos de comunicação, sim, né? Comunicação que a gente digita lá, a gente posta e chega até os nossos clientes. Eu vejo muito que tem empreendedores que ainda não têm essa facilidade, essas ferramentas de comunicação para utilizar. E se vocês souberem utilizar o Instagram, Facebook, WhatsApp, vocês ali estão se comunicando com seus clientes. Então, vocês estão levando seus produtos ou serviços até o cliente de vocês. Então, isso é muito legal. A comunicação ali é o marketing da empresa de vocês, né? É o benefício e é uma vantagem para vocês. Ainda mais vocês, alguns de vocês aí que estão começando ou vão começar o seu empreendimento. Então, ter uma boa comunicação, uma comunicação formal, uma comunicação ali, ela garante muitas vantagens. Então, a comunicação é a ponte também que liga os proprietários, os gestores, os colaboradores. Então, a comunicação é mediadora de tudo, né? Ela está ligando ali todo mundo, ela liga ali todos os fatores, todos os envolvidos nessa empresa, né? Sempre trazendo bons frutos, né? Então, ficar sem comunicação na empresa não dá. Aqui, eu trago para vocês, então, os benefícios da comunicação empresarial. Então, os benefícios da comunicação empresarial. Então, é o alinhamento de valores e propósitos da empresa com o intuito de aumento da produtividade. A diminuição ou extinção de rumores, especulações, tanto do público interno quanto do externo. A disponibilização de um canal onde os trabalhadores e público também possam comentar, reclamar e sanar suas dúvidas, né? É uma criação positiva da imagem da marca. É o alinhamento da cultura empresarial e transparência entre a empresa, mercado e colaboradores. E vamos falar que transparência, passar transparência para o mercado de negócios é importante para os colaboradores também. Então, a comunicação, ela traz muita vantagem, muitos benefícios, né? Uma empresa que tenha uma boa comunicação, ela consegue ele de imediato e está chegando ao seu sucesso. Vamos imaginar. Vamos imaginar uma loja, por exemplo, de roupas, né? A gente vai lá comprar uma camiseta, a gente chega na loja, tem uma vendedora super simpática, super comunicativa, que fala sobre os detalhes da blue, da camiseta e, tipo assim, faz a gente querer comprar aquela camiseta, que a comunicação dela é tão boa, né? E aí, a gente chega em outra loja para comprar a mesma camiseta e, talvez, essa camiseta até tenha desconto, seja um pouco mais barato, mas aquela vendedora está com uma cara de não querer atender, não está sabendo explicar os detalhes, né? Então, ela acaba perdendo, né? Perdendo o ponto. Isso, né? Porque a comunicação dela não foi tão boa como a da vendedora anterior. Então, a vendedora anterior, ela foi ali mais comunicativa, ela explicou melhor os detalhes, ela falou ali dos benefícios da camisa derreta, né? E a outra, né? Não, deixou ali a desejar. Então, tem isso, né? Então, a comunicação, ela traz muitos benefícios. Saber conversar é um essencial e saber conversar dentro de uma empresa, né? É saber vender a sua imagem, né? Vender a imagem da empresa. Então, a comunicação, ela veio para ser realmente positiva, para trazer transparência, né? Para ser inovadora, né? Para alinhar ali os propósitos, né? Disponibilizar também canais ali onde o pessoal possa sanar as dúvidas. É importante que temos ali a comunicação sempre em dia, né? Sempre adequada. Além disso, pessoal, todos nós, né? Todos precisam desenvolver sua comunicação, mas para isso, é preciso analisar, planejar, ouvir e agir de acordo com as necessidades da empresa, sempre valorizando a marca e os seus funcionários e colaboradores. Então, pessoal, agora vamos parar para pensar. Vocês como empreendedores, mesmo que vocês não são empreendedores, mas estão ali querendo abrir um negócio, estão aqui no curso. Vamos imaginar que todos nós, até eu, sou empreendedora. a nossa comunicação é uma comunicação que agrega valor? É uma comunicação que traz clientes, que beneficia a nossa empresa? Vamos pensar nisso. A nossa comunicação consegue, né, suprir as necessidades da empresa? é bom que a gente pare para pensar um pouquinho nisso, porque a gente sabe que as comunicações hoje em dia não... As comunicações hoje em dia, elas são difíceis, né? Ainda mais quando a gente está no meio virtual que todo mundo quer escrever, mas digitar, escrever, também é um tipo de comunicação. Mas, às vezes, a comunicação verbal, né, é ótima para você vender ali o seu produto, o seu serviço. Então, e aí, pessoal? Vocês se acham bons comunicadores? Vocês conseguem estar sanando as dúvidas do pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Então, pessoal, além disso, a comunicação é dividida em duas, né? Temos ali a comunicação interna e a comunicação externa. A comunicação interna é aquela que é voltada para todos aqueles envolvidos na empresa e podem ser feitas tanto de forma verbal quanto de forma escrita. Então, igual eu falei, vocês podem estar conversando, igual eu estou aqui com você, né? Conversando, dando aula, ou vocês podem pegar ali e conversar na forma ali escrita, né? Digitando o texto, escrevendo, enfim. A sua principal função é passar, então, as informações a todos ali de forma eficiente e sem ruídos. Então, a comunicação também, ela tem que ser uma comunicação de fácil acesso, né? Que todos compreendam, né? E uma comunicação ali que não tenha ruídos, né? Que não tenha ali falhas. Já a comunicação externa, então, ela é voltada para o público-alvo da organização. Seu maior objetivo é realizar a divulgação de novos projetos e passar informações com o foco em melhorar a imagem da marca e da empresa no geral. Então, a comunicação externa já é mais utilizada ali, como se for, para um marketing da empresa, um marketing do seu produto, do seu serviço. Então, essa comunicação externa, ela tem um público-alvo, né? Então, ela está ali sempre divulgando ali novos projetos, passando ali informações, né? Sempre tendo ali o foco de valorizar a empresa em modo geral. Bom, só que a empresa que não se dedica à comunicação interna e externa, ela pode perder a competitividade, a competitividade, e também enfrentar dificuldades para se posicionar no mercado. Então, uma empresa pessoal que não tenha uma comunicação interna ou externa, né? Ela acaba se perdendo, ela acaba ali falhando porque ela não tem como se comunicar, ela não tem um posicionamento no mercado, ela não consegue passar o que ela quer para aquela empresa. Então, ela acaba ali decaindo, né? Então, a comunicação interna ou externa, então tem que estar presente, tem que estar ali dentro, tem que estar posicionada ali e enfrentando todas as dificuldades. Então, por isso que a gente tem às vezes até um setor de marketing, temos ali um especialista em comunicação para estar ajudando o pessoal, né? Mas a comunicação empresarial também, pessoal lembrando que também serve para empreendimentos pequenos. e como se tornar, então, a comunicação da empresa mais eficiente? Então, a gente usa a agilidade a favor da empresa. Aquela oportunidade de última hora ou novidade estrondosa, né? Precisa chegar o mais rápido possível a todos os membros da empresa. então, a gente tem que usar, a gente tem que ser ágil, né? Temos que estar a favor ali da empresa. Então, com a nossa agilidade, a gente consegue ter uma novidade ali bacana, né? E a gente passa essa novidade mais rápido para todos os membros da empresa. Então, ali temos um trabalho de equipe, né? Que concluímos ali que todos os nossos colaboradores têm ali um padrão a seguir. Então, tem uma novidade, vamos contar a todos. Então, ser ágil é importante na comunicação, né? É a favor ali da empresa. Interatividade empresarial, né? Seus colaboradores estão usando as últimas tecnologias e interagem o tempo todo nas redes sociais. Se você quer uma comunicação à altura dos novos tempos, então é melhor oferecer uma experiência realmente participativa. Ou seja, inovar, né? Não fica ali parado. Se o pessoal está usando o celular, Instagram, WhatsApp, Facebook, use também. Utilize esses canais, essas ferramentas. Comunique ali os seus tecnologias, Coloque as tecnologias a favor da sua empresa. Hoje em dia, ninguém... É muito raro ver alguém sem tecnologia, é muito raro ver alguém sem redes sociais, né? Então, é legal que tenha essa interatividade empresarial com seus funcionários ali por meio das tecnologias, de redes sociais, também com os clientes, né? Porque acaba agregando valor acaba trazendo ali uma boa comunicação, né? Uma comunicação, como está escrito aqui, altura de novos tempos, né? E oferece, né? Uma gestão participativa, onde todos ali acabam participando. também temos a mobilidade, né? Então, onde desenvolve a comunicação adaptada por meios de dispositivos móveis, seus colaboradores podem se informar e trocar ideia a qualquer lugar e hora, né? Então, a mobilidade, então, ela traz ali um recurso de você poder trocar informações, conversar, falar sobre o trabalho, ali, em qualquer lugar, né? A capilaridade, né? É outro conceito fundamental para a comunicação empresarial que diz a respeito à capacidade de alcançar um público amplo. Sua mensagem tem que chegar de forma da mesma forma a todos os colaboradores da unidade regional até as unidades do outro lado do mundo. Então, manter coerência da informação é crucial, pois evita os maus entendidos comuns que afetam a produtividade da empresa. Então, a capilaridade, então, vem nisso, né? De evitar os maus entendidos, né? Que afetam ali toda a produção da empresa, né? Porque, às vezes, a gente vê um boato ali, geralmente acontece mais em franquias, né? Tem uma franquia aqui no Brasil, outra lá nos Estados Unidos, e a gente acaba informando nossos funcionários daqui, mas não acaba informando os funcionários de lá. Então, isso traz um mal entendido, né? Porque, assim, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo ali nos Estados Unidos? Então, manter todos informados é muito importante para que a empresa comece ali a crescer, né? Começa a se adaptar com os novos meios, né? E que todos os colaboradores tenham a mesma mensagem, né? Que chegue a mesma mensagem ao outro lado do mundo, né? E evitando também aqueles maus entendidos. temos também o engajamento. O engajamento é o que move os negócios, né? É a motivação ali. É o que move, então, os negócios para o sucesso e por isso é importante que os colaboradores estejam ativos na comunicação. Então, mantenha a sua empresa ali com ótimos funcionários, com funcionários ali que estejam ativos, né? Com funcionários que saibam o que está vendendo, que saibam o que está ofertando, oferecendo, né? Então, é bom que os colaboradores funcionários estejam comunicativos, né? Porque passa uma boa impressão da empresa estar ali sempre atento, né? Passando algo positivo da empresa. Monitoramento de resultados, né? Então, informações podem ser cruzadas com as avaliações de desempenho para determinar com precisão e eficiência e impacto das suas estratégias de comunicação. Então, também tenha o monitoramento, né? Saiba monitorar esses resultados, né? Saiba fazer essas avaliações de desempenho, né? Que determinam uma melhor estratégia de comunicação. Isso é fundamental, é fundamental também dentro da comunicação empresarial. Ser transparente, né? Então, a transparência, como a gente até falou do líder, né? Que o líder tem que ser transparente, ser uma boa pessoa, ser um bom comunicador, né? Então, a transparência na comunicação é o selo de autenticidade da sua comunicação. É o que demonstra o comprometimento com a verdade. É o pilar essencial das relações de confiança e sua forma de se comunicar com os colaboradores. Então, deve refletir esse valor imprescindível. Então, seja transparente, tenha transparência daquela comunicação. Saiba ali de forma, de forma formal ali, passar uma boa comunicação e todos consigam entender essa transparência. Tecnologia, né? Então, é o elo que interliga todos os pilares da comunicação moderna. A tecnologia da informação. Algumas tendências são as redes sociais corporativas, aplicativos de mensagens, conteúdos em vídeos e outras soluções que aproximam pessoas e permitem conversas em tempo real a qualquer distância. Pessoal, esse negócio de tecnologia, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês. Quando a gente tem uma rede social, é legal quando a gente está vendendo, a mais nós pequenos empreendedores que estão começando, tenha duas redes sociais, dois Instagram, dois Facebooks, por exemplo. Um pessoal, que é o seu, onde você posta coisas com a sua família, com os seus colegas, e o outro para você fazer a sua venda. Então, é legal que sempre separe as redes sociais do pessoal com o profissional. Isso fica muito melhor, porque às vezes a gente está tentando vender ou ofertar algo, só que está ali no pessoal. Então, a pessoa que quer comprar, que quer ver, entra ali, vê foto de família, vê essas coisas assim, então não fica muito profissional. Então, é legal que a gente seja profissional separando as contas. É bacana isso. Também temos a nossa boa relação com o cliente. então, a empresa que mantém canais de comunicação sempre abertos e com atendimento humanizado, tem mais chance de gerar fidelização de clientes e é uma maneira ativa e empática de fazer o atendimento e, de certa forma, consegue, então, antecipar as necessidades do cliente. Então, a empresa ali, pessoal, é legal que ela tenha essa relação de comunicação com o cliente, então, que ela fidelize seus clientes nessa comunicação e clientes gostam, por mais os clientes introvertidos, ele gosta que a pessoa saiba explicar certinho, saiba ter aquela comunicação formal, aquela comunicação transparência ali e que traga o melhor resultado, a melhor forma de vender ou de ofertar algo para ele. Então, isso também é uma qualidade muito boa da comunicação, ter uma boa relação com o cliente. O relacionamento com o consumidor e a fidelização de clientes são consideradas hoje uma das coisas mais importantes nas quais o negócio deve se focar. Uma empresa que compreende a importância do relacionamento com o cliente e prioriza a gestão de relacionamento com o cliente certamente tira, então, uma boa vantagem competitiva no mercado, igual aquele exemplo que eu falei das vendedoras. Ter uma boa comunicação, você consegue fazer sua venda mais fácil, mais rápido, você consegue ser mais ágil na comunicação, porque, às vezes, o cliente ele vai lá, mas ele não quer comprar, ele só quer olhar. Mas se você souber falar, se você souber detalhar, você faz a sua venda para esse cliente que não quis comprar, você consegue fazer. Ou esse cliente mesmo, ele vai falar bem de você, vai falar assim, aquela empresa lá, o Lando me atendeu e foi 10, foi um atendimento 10, feedback positivo para a empresa. Então, ter uma boa relação com o consumidor e fazer a fidelização de clientes é importante. A gente também até falou também nas aulas passadas o cadastro, ter um cadastro dele com o cliente, pegar sempre os dados dele também para a gente saber o que ele gosta, o que ele não gosta, sempre estar envolvido com ele. Isso é muito bacana da comunicação. Então, trouxe aqui para vocês dicas para melhorar na relação com o cliente. ofereça um alto atendimento. O cliente da atualidade, ele prefere resolver seus problemas por ele mesmo. Nesse sentido, oferecer um canal de alto atendimento representa uma boa estratégia. Vou falar de mim, pessoal. Eu amo comprar roupas, mas eu não gosto de chegar numa loja e o vendedor ficar em cima de mim. Eu acho isso muito chato. realmente eu gosto de estar ali me alto atendendo. Se eu precisar de uma dúvida, vou lá e falo com a pessoa. Se eu quiser saber algum detalhe, vou lá e falo com o vendedor. Isso para mim, eu gosto disso. Então, ofereça ali um alto atendimento. Isso é um ponto positivo para você e para o seu cliente. Tenha os dados do cliente. Então, ao conhecer o comportamento do cliente, é possível oferecer estratégias personalizadas de acordo com seus gostos, hábitos e desejos para tanto é imprecedível gerenciar e interpretar seus dados. Então, tenha ali os dados, o cadastro dos seus clientes, que aí você vai saber que fulano gosta, vai saber o que mandar quando tiver alguma promoção ali, vai saber fazer um ótimo atendimento. E estimule e valorize o feedback. Então, para garantir tanto o melhor atendimento como a melhora contínua de produtos e serviços, estimular então a valorização do feedback de seus clientes é essencial. Então, é essencial, pessoal, que vocês tenham ali os seus clientes e seus clientes tenham feedback. Igual eu falei para vocês, mesmo se o feedback for negativo, esse feedback está ajudando ali, está nos auxiliando para nós solucionar esse problema e para a gente ser positivo. bom, é nessa relação então que surgem também novas oportunidades e até mesmo uma nova visão do mercado, entendendo melhor o que os clientes esperam da sua empresa. Encarar o relacionamento como prioridade é o caminho não só para ter clientes, mas principalmente para fidelizar os já conhecidos. E aí E aí